Hoje a gente vai fazer uma lasanhazinha que eu comprei no supermercado, semi pronta, foi dois reais alguma coisa o pacote, cada um. Eu não conhecia essa lasanha, essa massa de lasanha e hoje eu vou fazer. Vamos ver se vai dar certo, né? Primeiramente eu vou pegar o molho que eu já tinha preparado, que eu congelo. Eu faço o molho e aí quando sobra, eu sempre congelo. Esse molho não ficou muito bom porque ele é feito daquele tomate bem miudinho, então ele se separou a água do tomate, ele não ficou bem incorporado. Bom, esse aqui como não ficou muito bom, mas eu não quis jogar fora, eu fiz o molho assim mesmo e guardei, congelei e agora eu vou fazer a lasanha. Na realidade, eu nunca fiz lasanha desse pacote assim, semi pronta. Eu sempre compro aquele pacote que a gente tem que congelar, essa daqui pra mim é nova. Vamos fazer, pra gente vai ver depois o resultado dela. Mas é bom que o molho tá com bastante líquido. Depois a gente vai ver como é que ela vai ficar, né? Agora eu vou colocar um pouco do outro molho que eu tenho já. Agora eu vou botar o presunto. Ela saiu com fatia. Bastante grossa o queijo. Vou colocar mais uma camada. Vou colocar uma camada de molho. Embaixo tem bastante molho. Eu vou testar se eu gostar, né? Se eu gostar, não vou perder mais. Porque a outra a gente tem que cozinhar o macarrão. Todo aquele processo. E esse não. Eu vou colocar o queijo. Bora botar tudo juntinho assim pra ver, colocar uma bem aqui no meio pra fechar o lugar certo, né? Bom, agora eu vou jogar um pouco de... Peraí, deixa eu tirar a primeira água, é isso. Um pouco de creme de leite. Vou pôr orégano, gente, que não tem. Essa não vai ter frango, é só o presunto e o queijo. Vou botar mais molho. Você vê que esse molho aqui já é diferente, esse é industrial. E aquele outro, foi o que eu falei, aqueles tomates. Yudinho que a gente tem no quintal, aí eu bati, cozinhei, congelei. A minha dica a vocês, se eu tô fazendo o teste dela, dessa massa, pra ver se realmente ela vai ser boa, que eu nunca fiz, é a primeira vez. Tá pronto, tá faltando agora o orégano. Deixa eu jogar mais um pouco de creme de leite. Que eu gosto. Faltando o orégano. Bom, esse é o meu jantar de hoje. E agora a gente vai colocar um pouco de orégano e depois vai assar. E a gente vai ver como é que vai ficar. Agora, joguei um pouco de molho por cima também. E agora eu vou levar pra assar. Já tá pronta a lasanha, né? E agora vamos cortar pra ver como é que ela ficou. Parece que ficou realmente boa. Nossa. Eu acho que eu aprovo, né? Aqui, como é que ela ficou. Tá vendo? Delícia, com certeza. Ó, o macarro ficou congido. Realmente ficou molinha. Ficou boa. Muito boa a lasanha. Eu gostei muito. Se você gostou também, gente. Do meu jantarzinho simples. A simples lasanha. Não esqueça de deixar um like aí pra ajudar o meu canal. Eu tava com medo, achando que a massa ia ficar dura. Mas não ficou não. Como ela ficou. Deliciosa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. E até o próximo vídeo. E... Sejam bem-vindos ao meu jantar. Beijo. 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 Beijo.